Hoje eu trago uma dica bem fácil, bem simples, pra vocês limparem o vaso sanitário de vocês e deixarem bem limpinho e cheiroso. Então, primeiro de tudo, eu vou utilizar um limão. Aqui eu tenho três tipos de limão. Isso é só pra mostrar pra vocês que pode ser qualquer tipo de limão, desde o cumulzinho até o tai chi. Então, eu vou precisar do suco de um limão, mas se você não tiver limão, não tem problema, tá? Aqui você pode fazer também com o vinagre de álcool. Então, eu vou espremer bem o meu limão aqui dentro. Eu também vou utilizar uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. É bem bom você utilizar o bicarbonato de sódio, que ele ajuda a fazer a limpeza de qualquer ambiente. E também vou utilizar duas colheres de sopa de sabão em pó. Pode ser qualquer marca, a marca que você já utiliza aí na sua casa. Agora, é só mexer um pouquinho. Ele vai espumar, pessoal. É assim, é normal fazer isso, tá? Então, vai mexendo. O ideal é você fazer num potinho um pouquinho mais alto. Então, mexe. Quando tiver bem misturado, eu vou adicionar 50 ml de água. E agora, é só mexer mais um pouquinho. E a gente já pode usar. E aqui tá nosso vaso sanitário. Como dá pra perceber, tem bastante sujeira, bastante mancha. Então, como que eu vou fazer? Eu vou jogar isso por todos os cantos do meu vaso. Vou pegar essa escova aqui e vou espalhar bem. Faz isso em todo o vaso. Se você tiver gostando da dica, deixe o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Depois de ter feito isso, é bem importante que você não utilize o vaso. Então, você pode fazer isso à noite e ir dormir. E no outro dia, você limpar o seu vaso pra deixar o produto agir, tá? Se você puder fazer isso, melhor, que aí vai limpar bem o seu banheiro. Então, pessoal, eu deixei a noite inteira o vaso aqui de molho. E agora, eu vim aqui pra dar uma esfregada. E já dá pra perceber que saiu todas as manchas. Então, agora, o próximo passo é limpar normalmente. Pro vaso ficar bem limpinho e bem cheirosinho, como eu disse pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo aqui do canal.